Barberena, você lembra desse caso? Vamos refrescar aqui a sua memória. Esse rapaz, ele foi acusado de matar a esposa e a filha de apenas oito meses. Ele vai a júri popular. Esse crime aconteceu em agosto de 2015, numa casa de verandês, numa casa de praia ali no litoral oeste do estado, Paracuru. Duplo homicídio, vitimou Adriana e Jade. Ocorreu na casa de verandês, em Paracuru, e conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará, o casal tinha constantes brigas por Adriana querer que Marcelo arranjasse um emprego. Emprego que pagasse melhor, já que vinham passando por dificuldades financeiras. No dia do crime, houve uma nova briga, em que a Adriana chegou, inclusive, a cair em choro, agarrada a um travesseiro. Tudo isso foi através da investigação que foi identificada pelo Ministério Público. Nesse momento, foi que Marcelo atirou com o revólver duas vezes a queima-roupa, na filha e também na esposa. O réu negou as acusações, incluindo também a motivação torpe para este crime. Vamos ver aqui, ó. Olha, foi um momento em que ele foi preso, já preso, já estava sob domínio da polícia e teria sido encaminhado. Aqui a foto dos dois, né? No momento de descontração, que, lamentavelmente, tudo isso terminou em tragédia. Atirou na cabeça da bebezinha e também na esposa, né? Depois simularam aí, disseram que foi um assalto, não tinham visto nem nada. Depois encontraram a arma. Possivelmente já teria até premeditado isso aí, né? Possivelmente já teria premeditado. Olha.